Música Fala corredores, tudo bem? Hoje estou vindo aqui para dar 5 dicas para qualquer corredor de rua Seja de rua, seja até de trilha, uma dicasinha de trilha aí Mas que pode usar na rua também Algumas coisas aqui eu já usava, algumas coisas eu via a galera usando E aí agora eu vou passar todas para vocês, beleza? Para facilitar a vida de todo mundo, não só o corredor O cara que pedala, então pode adaptar aí de acordo com o seu uso Primeira dica, essa eu já cansei de falar Todo mundo que corre comigo já me viu usar diversas vezes Olha só, corre identificado Isso aqui é um porta cartão, antigo que eu tenho, já está bem ruim Aqui eu coloco a minha habilitação vencida E aqui eu coloco uma cópia impressa direto do site do plano de saúde Onde tem a cópia da minha carteirinha do plano de saúde Então aqui eu estou identificado Se eu tiver um desmaio correndo Ou se alguma coisa acontecer de ruim O cara vai pegar no meu bolso, está identificado Essa aqui é uma opção, você pode usar inclusive Aqueles porta documento de carro Muito entregue em despachante Você tira um xerox autenticado da sua identidade, por exemplo Que cabe lá E coloca também uma cópia do plano de saúde Do outro lado, bota no bolso, sabe para correr Inclusive eu coloco aqui, sempre um dinheiro trocado Para poder correr uns 10, 15 reais Para poder precisar ir no banheiro Também, aí já é bônus, hein? Beleza? Primeira dica então, corre identificado A segunda dica, bem interessante Eu não usava, passei a usar recentemente Agradecer a Susan, esposa do Bruno, meu amigo Filtro solar, já cansei de falar para usar Só que eu transpiro demais E ela deu a dica de usar filtro solar de criança Por que de criança? Porque não sai na água Ah, então Está correndo, eu sempre jogo água na cabeça Para dar uma resfriada, porque eu suro muito E aí vai-se embora o filtro solar, né? Usando aí as marcas mais famosas O de criança O fator aí, esse aqui, no caso é 60 Porque aqui no Rio o sol pega E aí você usa o filtro solar de criança Não vai atrapalhar em nada Não sai na água Fica tranquilo no pedal Na corrida E fica protegido Beleza? Susan, mais uma vez Brigadão, hein? Terceira dica Sabe o que é isso aqui? Nem feito não, cara Isso aqui é um plástico filme Ou papel filme Usado por muita gente na cozinha Pode ir lá na cozinha da sua mãe Da sua esposa Que deve ter isso aqui Isso aqui é muito, muito utilizado Sabe como? Com isso aqui, ó Com o celular Para a galera que usa o celular Nas corridas, nos pedais Pode ser a solução aí Para você ficar mais tranquilo Por quê? Você pega, ó Encapa ele com papel filme Ou plástico filme E pronto, cara Claro que quando você fizer na sua casa Vai ter um apoio melhor Vai ficar bonitinho Beleza? E aí você sai para correr Sem nenhum tipo de risco Porque os celulares hoje em dia Muitos não são a prova d'água E aí você Eu, por exemplo Sul demais Já falei aqui Imagina correr com o celular Suar muito E aí Aliás Já aconteceu comigo isso Da outra vez que eu morava aqui no Rio Eu tinha um outro celular Correr com ele naquela hora Sabera Sul tanto Que o GPS dele estragou Foi-se embora E aí Babau Então pode ser aí a solução O seu problema O seu problema Plástico filme Terceira dica Beleza? Quarta dica Jornal Não Não é para isso que você está pensando Não Imagina o seguinte Você tem apenas um par de tênis para poder correr Coisa que acontece com muita gente Sabe para correr um dia Choveu no outro dia E ainda não secou Muita gente não sabe Pode ser jornal Pode ser papel toalha Você pega o papel ou jornal E o máximo que você tiver Coloca ele aqui dentro Para ele poder ajudar a secar Porque ele vai puxar a umidade Por exemplo Você coloca um jornal Enche de jornal aqui o tênis Durante a noite De manhã você tira ele Coloca mais Que aí vai dar uma boa ajudada Para secar o tênis Não faça como algumas pessoas já me falaram Que coloca ele na máquina de lavar Sem água Isso aí estraga o tênis Uma outra opção É botar ele no ventilador Mas também age energia Então Jornal Preferência velho Ou papel toalha Para poder ajudar A dar aquela secada no tênis Beleza? Quarta dica E agora vamos para a quinta dica Que essa aqui aliás Serve tanto para o asfalto Para trilha E para bike também Já aconteceu comigo mais de uma vez Aposto que quem usa a mochila Para poder usar Para correr com água Sempre que vai encher Acontece o que? Essa parte aqui Ficar frouxa E desatarraxar E sempre que você está atrasado Porque é o último passo Para você poder sair para correr É encher o reservatório de água E aí sempre vaza É um transtorno Já fiquei ensopado Por causa disso E desde então O que eu passei a fazer? Passei a encher o reservatório normal E ó Uma simples sacolinha Eu botei essa aqui transparência Para ficar fácil Mas pode ser sacola de mercado mesmo Só para fazer o que? Se Mas confere Se não está furada Por favor né Se por algum acaso Começar a vazar Ela fica Dentro dessa sacola aqui E não te molha Depois você fica todo assado Ou dependendo Virou uma cachoeira E você não vai querer Passar por esse transtorno Então ó É simples Colocou aqui Coloca na mochila Não atrapalha em nada Dependendo do seu modelo de mochila Facinho Esse aqui por exemplo É só de colocar Não atrapalha em nada Não vai te molhar E vai resolver o seu problema Porque sempre Mesmo se for novinho Uma gotinha ou outra Vai vazar Porque você vai balançar ali E não tem jeito E aí pessoal Tá aí Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com todo mundo aí WhatsApp da galera No Facebook No Instagram Manda pra galera assistir esse vídeo Que pode de repente salvar a corrida de muita gente Pra acabar com aquele mimimi De ah Não fui treinar Porque a mochila arrasou Então tem desculpa mais Se o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Com o carro Pra ficar bem fácil Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma quilometragem Tudo junto Pra que a gente possa colocar a sua foto No nosso mural de foto semanal E dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Diferenças interessantes como esse E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Você ser notificado Assiste sempre em primeira mão E de vez em quando sai vídeo extra Você não perde nenhum conteúdo Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri